A CIDADE NO BRASIL 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 Ela é linda Pôs-me a cabeça no ar Não me apetece voltar À revolução Ela é linda Fazes-me respirar Adorar o andar Todo chabadão Ela é linda Em ti eu vou confiar Não me interessa parar De te ver não Não me interessa Serás minha Podes ser no vinho E a mínima convinha Ter-te perto da mina Que é a minha vizinha Ela é índica Lípida Grande moca Fuzada A cometer loucuras Por ti abdico das duras Porque és das deusas Mais puras Cruas são as duas Amigas que eu conheço das ruas Uma é Gina A queruína Ou a tanca É da branca Mas qualquer uma das duas É para ser uma grande tranca Mas o amor espanta matusa Por elas Aperfusa Mas velas Encho na cabeça De coisas mais belas Pelas as duas É tipo arém Mas eu não preciso mais de ninguém Só preciso de ti Maria E da Joana também Adoro o vosso interior Mas também o exterior O vosso amor e sabor Ah! Adoro a vossa flor Na cabeça o valor Que eu achei mais doutor Não vou hipnotizar Mantenho-me troleado Apaixonado por ti Ela é linda E faz-me brilhar Com ele posso voar Com os pés no chão Ela é linda Pois minha cabeça no ar Não me apetece voltar A revolução Ela é linda Faz-me respirar Adorar o andar Todo chabadão Ela é linda Em ti eu vou confiar Não me interessa parar De te ver não Ela é linda Após jantar A luz das velas Passearmos por ruelas Controlando as janelas No silêncio que nos envolve Enquanto a gera passa O fumo não trespassa Mas a Maria mostra a raça Deita-te no meu lençol A minha boca é o teu anzol Sabor autêntico E o teu cheiro É o meu farol Que hipnotiza as massas As mentes irrequietas Este é o nosso carimbo Técnicas secretas Amém Amor Ô